Bom dia galera, simplesmente estamos aqui na Peace Fruit, na versão mais recente dela Que tá pegando pra todas essas versões do Minecraft atuais e novas e tal E hoje nós vamos simplesmente testar a Gomanomi mais poderosa de todo o One Piece Dessa lado basicamente, não sei se futuramente vamos ter a Gomanomi mais forte que essa Mas muita gente disse que a Gomanomi mais forte é a Gomanomi do Dragão Usada no anime pelo Kaido, que é essa Gomanomi que eu estou utilizando agora Dizem que essa Gomanomi é uma das mais poderosas já feitas nessa lado Hoje vamos testar todos os poderes, habilidade e vamos ver se na prática ela é tudo isso ou somente um mito Aí o pessoal tá falando demais, mas vamos testar aqui Eu acho que sim galera, vou ser sincero, eu acho que sim, eu vou tirar o íconezinho dela aqui Porque esse íconezinho aqui só me deixa meio bugadinho Mas tá, estamos aqui com a Gomanomi, tô com o poderzinho no máximo, claro né Dá para você usar os poderes dela, o legal é que os poderes dela são relacionados ao fogo E alguns fogos né, porque dragão né, poder relacionado ao dragão, melhor dizendo assim ao dragão Você vai ter aqui ó, ataque de lança chamas, bem interessante Também tem aqui outros poderes né, relacionados a ele Que você consegue utilizar, o mais interessante é o seguinte Na addon atualmente você consegue utilizar mesmo não estando na forma de dragão Então isso é muito legal, porque você pode utilizar as habilidades aqui do dragão mesmo não sendo um dragão Isso é bom, isso é bom, é diferente, claro que você pode simplesmente virar o dragão no momento que você quiser A hora que você quiser e simplesmente dá um pau nos seus inimigos, é muito foda também E a transformação de dragão é bem sério, mas também é muito roubada aqui Você simplesmente vai se transformar num dragão Você começa aqui a crescer, 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 deixa eu ver Ué, cadê, eu tô crescendo, eu quero virar um dragão meu filho Cadê, cadê meu dragãozinho Ué, eu não tô... Ah não, ué, como assim eu vim parar debaixo d'água Como assim jogo? Agora realmente, agora eu tô virando um dragão Agora, olha isso, o tamanho do bicho, o bicho é enorme A cabeça, velho, a cabeça desse bicho é muito, muito enorme, galera O bicho é enorme, eu nem sei se eu vou conseguir encontrar algum inimigo do tamanho que eu estou atualmente Eu queria testar com os inimigos pelo menos medianos ou fortes, até mesmo bosses Vamos começar com os inimigos mais fraquinhos aqui, como aquele inimigo lá Eu acho que possivelmente eu nem tenho que me preocupar nesse requisito de inimigos fracos Porque eu tenho certeza que eu mato esses inimigos em um hit só Tenho certeza disso, isso eu nem tenho dúvida O dragão foi de haki? Não, 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 o dragão não ativa a haki Ai, que transe Imagina o dragão todo de haki, ia ser foda, hein Mas tá, vamos tentar haki com os inimigos mais fracos Mas eu acho que não vai ter problema nenhum com esses caras, né Vamos só dar um golpezinho e eliminar o cara Vamos aqui, ó O Gido do Dragão! Vamos ver se isso é o suficiente pra gente eliminar ele Vamos ver que... É, é, é O ataque já eliminou É, igual eu imaginei, igual eu imaginei Vamos testar esse daqui com um inimigo mediano, igual esse cara aqui Esse daqui é mediano, esse carinha aqui Que é de Skype, ele é mediano Vamos ver se ele vai aguentar, tankar aqui o ataque do dragão É, os dois foram embora como se não fosse nada Nada mesmo Então tipo assim, querendo ou não Primeira coisa, os inimigos mediano pra você é papel, velho Simplesmente papel De tão forte que é essa gumanomi De verdade, essa gumanomi é muito forte Tá, assim Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui, vamos ver Esses daqui eu acho que também não tenho dúvida Que o jogador ele faz Vamos ver um ataque tipo Um ataque um pouco diferente Vamos testar esse outro ataque aqui Que é mais forte ainda do que o primeiro Que é o giro, olha o giro Olha o giro Eu arremesso os inimigos pra cima e vou causando dano Vamos ver se nós matamos aqui lá Talvez o giro não seja o suficiente Porque querendo ou não Ele tá voando bem pra cima, galera E como ele tá voando pra cima Dependendo da altura que ele tiver Eu não vou conseguir estar acertando todos os ataques nele Mas esse daqui eu já nem sei Só dá uma patada, dá uma patada, dá uma patada É, ele tanca uma patada? Vamos ver aí, vamos ver se você tanca isso daqui Um giro, giro, giro na sua cara Mas tancou, véi Os caras tancam, meu Deus Eu já achando assim Eu falei, não, não, não Pô, é o lança-chama o meu ataque mais forte? É, realmente o lança-chama o meu ataque mais forte Eu não sabia, véi Deixa eu ver Rugido do dragão Vá Rugido com haki, véi Toma aí o rugido com haki, meu filho Toma aí, aguenta isso Tanca isso É, tancou, tancou, tancou É, o que você tem pra dizer, PG? Ele tancou o seu haki Ele tancou, se eu não tancou o seu lança-chama É, morreu Tancou nada, meu filho Me iludiu achando que tancou Mas assim, o lança-chama não tem nem o que falar É um poder colossal Vamos assim, ó Nos inimigos básico e mediano, eu vou dizer Como vocês viram, não tem nenhuma dúvida Mas dá um pau em geral Sim, claro que eu acho que o lança-chama é o nosso ataque mais forte Os outros dois são medianos Mas assim, ainda assim, dá pra tentar derrotar os inimigos, ó Como esse giro que você acerta e causa um dano legal no inimigo Mas não é nada que dá Ô, meu Deus do céu Vamos perder basicamente, não É um ataque mediano Vou pegar aqui uns inimigos mais bons Vamos pegar realmente no criativo com os inimigos mais bons Vamos pegar realmente no criativo com os inimigos mais bons Pra gente testar na prática, sabe o Manomi, velho Deixa eu ver aqui Tem aqui, eu acho que esse daqui Deixa eu ver, esses daqui são bosses O ruim é que como eu tô com o homo dragão Deixa eu só formar o normal Eu não consigo tá enxergando as coisas, galera Esse é o ruim de ser dragon 2 Tipo assim, se você for mexer no seu inventário Você vai ter muita dificuldade pra mexer nele Deixa eu ver, esses daqui são bosses Eu acho que não Mas assim, ainda assim, vamos spawnar Aqui, ó Esse daqui é um boss Esse daqui é outro boss E esse daqui é outro boss Não, esse daqui é o Zeus Esse azul é o quê? Esse azul eu não lembro quem é Tem os Zeus aqui E esse azul é quem? Quem que é o boss azul? O Inel Ah, entendi Tem o Inel E temos o bug Verdade, são dois inimigos fortes Mas antes do bug do Inel Que tão por aqui Deixa eu ver aqui TP Ó, o Inel tá aqui O Inel Vamos ver E... Ih, ué Tem dois Inel aqui? Pô, tem dois Inel Deixa eu ver aqui Tem dois Inel E esse? Ué, nenhum spawnou o Inel Ué Eu achei que ia spawnar Cadê o Inel? Parece que tem Inel aqui Meu Deus Ele não tá spawnando Meu Deus, maravilha Tá Vamos continuar aqui Deixa eu ver se nós achamos aqui Pelo menos um mob spawn dele Aqui, ó Bug Pirata Não quero Gorila Interessante Pra gente testar Rei Gorila Bandidos Marinheiros Não God Fight Eu não sei o que God é esse daqui Ah, é aquele peixão gigante Não serve de nada Inútil 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 Tá aqui Bug Deixa eu ver se tem aqui dois bugs Bug, body bug O que é esse body bug? Eu acho que é o bug É caçar o corpo da bug É, sem Esse daqui é inútil Tá, body bug inútil Porque não tem o corpo do bug Deixa eu ver aqui Hum Esse daqui eu não sei qual que é não Esse é o Wop Ah, selene Ah, não Esse daqui é Cia Beast Esse daqui de certeza é o Cia Beast Só spawnar aqui Não É um carinha do NPC Esse daqui é o bug normal Ok, eu só tô vendo aqui Esse daqui é o rekin Que tá certo Esse daqui é o gorila normal E esse daqui É aqueles carinhas de Skype Então, tipo assim Pô, só voltou o Inel Pra gente fechar Que bonito, hein O Inel E o... Como é o nome daquele cara? Cia Beast Não, King Cia Beast Esse daqui é o Cia Beast Rei, né Se eu me engano Esse daqui é o Cia Beast Rei, ó Ó o tamanho do bicho Lindo, lindo Mas tá, tá Vamos separar aqui, ó Nós já tem aqui o gorila, ok Nós já tem o gorila rei Já temos o bug E já temos aqui o... É, esqueci qual que é isso daqui Nós daqui não é necessário E o Cia Beast Rei Ok, só faltou o Inel Pra gente conflechar aqui Mas eu tô achando Que nós não tem o Inel E nem os pacifistas Eu precisava do Inel E dos pacifistas aqui Pra gente poder usar aqui Fruta despertada NPC De fruta despertar O Inel Aqui é o Inel Vamos ver Treasure Eu vou deixar ser o pacifista Mas tá aqui Vamos testar na prática Agora, pessoal Alguns NPCs Vamos começar com o gorila E o rei gorila Eu acho que eu tanco os dois Eu acho que eu tanco Eu vou dar um barra kill aqui Porque senão nós vamos ter que enfrentar mais de um Mas eu não tô nem aí Se enfrentar mais de um Foda-se Mas eu quero testar aqui na prática mesmo Ver se essa fruta é tudo isso Barra kill Arroba aí, né Arroba aí Opa, põe o erro errado Arroba aí Pronto, aí, ó Eliminado, tá Beleza Vamos chamar aqui um gorila, né Um gorilinha só Só pra testar aqui na prática Acho que, pô, tanco ele Tranquilo, acho que eu tanco, véi Acho que não só tanco como Fih, ele não vai sobrar nem Nenhum rastro dele aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vamos testar na prática mesmo, fih Eu quero ir na prática aqui Vamos ver aqui, ó Já que eu me transformei Deixa eu ver se eu me transformei Eu tô em dragão, né Tô como dragão, beleza Vamos testar aqui, ó Vamos começar com um basco aqui, ó Um rugidão nele Ah, rugidão Toma aí o rugido do gunha aqui do rei, véi Aguenta o rugido, meu fih Aguenta o rugido Tancou, véi Vamos ver Lança chamas Toma aí, você aguenta aí, ó Ah, não, não Isso daqui você não vai aguentar, véi Isso daqui eu tenho certeza, meu fih Nem adianta Pode ir chorando pra mamãe Que você não vai aguentar Lança chamas, não Pô, véi Ele vai aguentar Ele tá aguentando Ah, não Ah, não Não, não Não sei, ele vai aguentar Essa ia ser demais, ia ser demais Mas tá, vamos tentar aqui O gorila rei, ó Pô, o gorila rei tá aqui Ele é um boss Ele é um dos primeiros boss Que você pode utilizar Vamos testar um tornado com ele aqui, ó Pô, o tornado tira a vida Dá até pra ver a barrinha de vida Sendo saída, véi Véi, o do dragão é muito roubado Eu tô no sobrevivência, galera Agora realmente eu tô no sobrevivência Então, tipo assim Dá pra gente Ó, eu tô usando as habilidades contra ele E ainda assim o cara não vem no mano a mano pra mim, véi Ó, tô aqui, meu fih Tô aqui, ó Eu tô na sua frente Deixa eu ver Vamos ver, vamos ver Testar aqui Vai, vai Eu não quero usar isso aqui Eu quero usar o meu ataque de lança chamas, ó Você quer usar o rugido? Então tá Rugido! Vamos ver quanto que o rugido tira de dano aqui, ó O rugido deixa o inimigo paralisado Parece que ele deixa paralisado Mas dano, dano na prática Ele não causa dano, né Interessante esse Rugido, véi Parece que simplesmente minha estamina bugou É, minha estamina Eu acho que deve estar carregando as skills, né, galera Só pode Querendo ou não Aqui, ó No mano a mano Eu tiro um dano legal Pode ver que ele não tira um grande dano Mas assim Dá pra tancar o gorila na mão mesmo, assim No mano a mano, assim Pô, só com a patada, né Vamos dizer A patada do caidor, né Dá pra você tancar Eu queria testar o meu lança chamas, véi Mas se dá pra tancar na patada, fi Quem sou eu pra querer gastar lança chamas com esse cara, né Vamos tentar aqui o lança chamas, né Que agora deu Mas ó, pô O gorila metendo o hackzão, véi Cara brabo, véi Olha isso Será que aguenta tancar o fogo? Pô, ele tá tancando Mas ó a barrinha dele diminuindo Então sim Simplesmente insano O primeiro boss Ele elimina como se fosse nada Assim, vamos ser sincero Ah, mas ele te atacou? Ele tacou O ataque dele foi inútil contra mim Deixa eu ver aqui, ó Tá querendo usar? Aqui, toma um giro aí Pra você ficar esperto aí, ó Toma, só pra acabar com a sua raça mesmo Esse giro, ó E você pode eliminar ele na mão usada Tá, o primeiro boss Pô, beleza Conseguimos derrotar tranquilamente Sem dificuldade Tá Aí vem o quê? Tá, temos aqui o bug E temos também o Cia Beast Eu vou primeiro pro Cia Beast Rei Eu acho que o bug seria O meu bug seria depois Eu acho que o bug seria depois Pô, temos aqui um Cia Beast, né? Pô, o Cia Beast pelo menos O dano ele tá causando Dano, o bicho não vou reclamar Eita, meu Deus Tava nesse negócio, véi Eu achei que o dragão é grande Mas esse negócio é colossal, meu Pode vir, Cia Beast Pode vir, véi Que eu tô fervendo hoje, véi Pode vir, véi Vou meter o quê? Vou meter um rugido aqui nele Pra ele ficar esperto, né? Só sentir Pô, simplesmente o cara foi embora Não, meteu o haki do rei O cara foi embora Nossa, tá atirando com a minha cara Porque esse cara fugiu, véi Esse Cia Beast fugiu, véi Então não dá nem pra usar haki do rei Contra esses caras, véi Os caras fogem Vamos ver, giro Vamos tentar o giro aqui contra ele, né? O giro eu acho que dá Pô, na patada Vamos ver aqui, ó Na patada mesmo Na patada é difícil acertar o cara Porque o cara é gigante, véi Se fosse fácil acertar esse cara na patada Eu acho que o dano na patada Seria um dano legal Ele fugiu Aí ele foge depois de um tempo Então não dá pra gente testar Mas ainda assim Pô, tancaria, eu tenho certeza disso Vamos ver o bug aqui Vamos ver o bug, 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 bug Ó o bugzinho aqui, ó Bug Vamos aqui, ó O bug tá aqui, ó Vamos ver na patada primeiro Vamos começar na patada com o bug, véi Ó na patada nós tiramos um dano legal Vamos ver aqui, vamos ver aqui, ó No lança-chamas Vamos testar o lança-chamas já direto aqui, ó Fih, ó o lança-chamas no bug, ó Lança-chamas no bug O bug tenta fugir, mas assim Certeiro o lança-chamas, assim Você pode ver que dá pra lançar Dá pra arrancar muita vida usando esse ataque Só o lança-chamas em si Deixa arrancar muito mais vida Você não precisa nem se mexer, véi Isso que é foda disso Você mete um hacke aqui do rei, ó O rugidão do, do, vamos dizer Do dragão pra gente utilizar E dá pra ainda combar Então, tipo assim Dá pra você tá combando tranquilamente com a Gumanami Não é difícil combar com essa Gumanami Então até os bosses aqui da Adam Ele sofre na mão de quem tá usando essa Gumanami E eu tô igual disso Eu tô no sobrevivência, galera 100% de sobrevivência E os cara tá sofrendo na minha mão Você pode ver que não tá causando dano nenhum Porque querendo uma diferença de poder muito grande Ah, mas você tá no level máximo Por isso, não Eu tô no level máximo pra despertar tudo Mas ainda assim Por mais que eu esteja no level máximo Eu tô vendo ali os danos E os danos não são Sendo praticamente Nenhum Vamos aqui Pô, Bug Tá, vai voar agora, Bug Vai voar Oh, meu Deus Não vai querer ficar voando aí, véi Tá bom, Bug Eu vou aí Cadê? Ué, foi Fugiu O Bug fugiu, galera É, o Bug fugiu É, realmente Nós tancaria o Bug Muito fácil O Bug não conseguiu Guarar nenhum dano pra gente, né Fazer o quê? Vamos testar pro Inel Ou não Vamos matar o Bug Senão toda hora Eu vou ter que ficar correndo atrás dele Vamos testar o Inel Que é o boss mais forte atualmente Da Adam O Inel tá aqui E beleza, bora Bora Bora, God Inel Você não é o Deus? Você não disse que é um Deus? Então toma isso Vamos ver se um Deus Aguenta isso Um dragão de fogo Vai, Deus Deus, Deus Deus Inel Cadê você? Cadê seu poder? Dirante a minha Fruta O Manomi do Dragão Uma das criaturas mais poderosas De todas Ué, tô errando aqui o dano Pô, o dano aqui Vamos ver Eu acho que o dano no Inel Vai ser um dano mais Mais físico Se eu não tiver o Haki Talvez o dano não vai ser tão É pequeno, ó Ó, o dano no Inel é pequeno É realmente A diferença do Inel pros outros É muito grande Deixa eu ver na patada, ó Na patada nós tiramos um dano Claro Que dá pra matar na patada Mas é aquele negócio Muito mais demorado Do que nos outros, né Não é um negócio Pô, muito rápido Mas querendo ou não Mas ainda assim Dá pra gente Causa dano praticamente no Inel Ó, você pode ver Que ele já tá com a metade da vida E nós nem chegou Tipo assim Perdeu um terço da nossa vida Então é tipo assim É muito fácil Enfrentar esses inimigos Usando o Manomi do Dragão Sinceramente O Manomi é só Colossal Eu quero ver Quando isso daqui For boss Eu quero ver Quando o O O O Leozera O Leozinho Basicamente adicionar Isso daqui como boss Vé, nós tá fudido Nós tá realmente ferrado Vé, porque Ele como Agumanomi Beleza É um negócio que dá pra lidar Dá pra gente usar Se o seu amigo Tá usando esse Agumanomi Fez, você só simplesmente Foge do cara, véi Foge do cara E tenta enfrentar ele Mas se você estiver Enfrentando um boss Que simplesmente Tem a forma Desse dragão Que voa Simplesmente Tem o poder Dessa Agumanomi Colossalmente Roubadíssima Como vocês podem ver É uma Agumanomi Roubada Roubada Ao nível de poder Dessa Agumanomi Roubada Imagina você enfrentando Um negócio desse, véi Eu nem sei Como vai derrotar De verdade Eu nem sei Como vai derrotar Essa Agumanomi Porque, pô É a bicha Colossal de poder O poder Dessa Agumanomi É insano 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 Olha isso Olha isso Olha que poder Insano, galera De verdade Assim, ó Derrota o Minel Pô Eu não tenho Nenhuma dúvida Nós conseguimos Dota qualquer mob Dessa Agumanomi É insano Ah, mas é o level 100 Não, não é o level 100 Não Simplesmente Agumanomi Insana E poderosíssima Essa do dragão